Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Me chamo Fernanda, sou prof. de matemática, tenho baixa estatura, os cabelos tingidos no tom avermelhado, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-ENEM e estamos aqui para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Hoje vamos para a nossa aula de número 19 com o tema divina proporção. Antes da gente iniciar de fato na divina proporção, eu queria que nós retomássemos a definição de razão que nós estudamos na nossa aula anterior. A definição de razão então parte de dois números inteiros, onde nós representamos ali nesses dois formatos, separados aqui por dois pontinhos ou separados ali pelo traço da fração, a forma fracionária. E pode ser representado então como quociente entre esses dois valores A e B, desde que o B seja então um número diferente de zero. A partir disso, nós podemos entrar então na definição de proporção. Na proporção, nós temos então a igualdade entre duas razões. Sejam então A, B, C e D, todos os números reais, desde que o B seja diferente de zero e também o D seja diferente de zero. A proporção então é dada da seguinte maneira. A está para B, assim como C está para D. Para que esses números sejam proporcionais, as razões entre eles devem ser iguais, deve permanecer então a mesma razão. Aqui eu trouxe então um exemplo para que nós realizamos essa verificação se as razões elas formam mesmo uma proporção. Então nós temos 2 para 4 e 8 para 16. Para verificar se elas formam uma proporção, nós colocamos aqui através da igualdade entre essas duas razões, mas observem que tanto na primeira, 2 sobre 4, quanto na outra, 2 sobre, desculpe, 8 para 16, nós podemos simplificar ambas as razões. O 2 e o 4, eles fazem parte da tabuada do 2, então pode ser simplificado por 2. Já o 8 para 16, fazem parte da tabuada do 8, podem ser simplificados por 8. Realizando a simplificação, nós temos que 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Então nós simplificamos, escrevemos essa razão de uma forma mais simplificada, onde 1 está para 2. Já na outra razão, 8 para 16, simplificando então numerador e denominador por 8, 8 dividido por 8 é 1, 16 dividido por 8 é 2. Então chegamos também no formato de 1 está para 2. Como essa igualdade é verdadeira, nós dizemos que sim, essas razões formam então uma proporção, porque a primeira razão é igual à segunda. Nós entramos então nos termos da proporção. Assim como nós vimos os termos da razão, onde nós tínhamos o antecedente e o consequente, na proporção nós também temos esses termos e eles recebem nomes específicos. Eu coloquei aqui nos dois formatos para que a gente veja o seguinte, nós sempre teremos os meios e os extremos, nos dois formatos. Mas nessa primeira representação, acho que fica mais claro da gente observar quem são os extremos, que seriam os valores das extremidades. Então, A está para B, assim como C está para D. Os extremos, então, as extremidades, o A e também o D. Já aqueles valores que estão nos meios, recebem o nome de meios. Então, seria o B e o C. Ao lado, nós temos a representação na forma fracionária, com o quociente de A por B igual ao quociente de C por D. Observem que nós temos duas diagonais. Essa diagonal principal, então, ficam os termos chamados de extremos, o A e o D. Na outra diagonal, chamada de diagonal secundária, nós temos os meios, então, o B e o C. Essas duas formas representam, então, as proporções, e nós observamos ali cada um dos termos. Uma parte muito importante é a propriedade fundamental das proporções. Em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, novamente aqui, eu coloquei a representação, A está para B, assim como C está para D. Como nós temos que o produto dos extremos e o produto dos meios são iguais, nós podemos escrever da seguinte forma. A vezes D, representado aqui ao lado, é igual a B vezes C, ou C vezes B, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, em uma multiplicação, se nós invertermos ali os termos, o produto continua sendo o mesmo, tá? Mas essa é, então, a propriedade fundamental das proporções. Essa propriedade, ela é muito utilizada quando nós precisamos descobrir um dos termos que são ali desconhecidos. Eu não sei qual o valor exato dele. Então, a gente utiliza essa propriedade. Aqui eu trouxe um exemplo. Primeiro, para nós observarmos que, de fato, o produto dos extremos e dos meios são iguais. Então, aqui nós tínhamos que 2 está para 5, assim como 10 está para 25. Então, colocando na proporção, o produto dos extremos, 2 vezes 25, é igual ao produto dos meios, 5 vezes 10. Resolvendo essas duas multiplicações, nós temos 2 vezes 25, 50. 5 vezes 10, 50. Então, 50 é igual a 50, essa igualdade é verdadeira, nos mostra que essa proporção, então, ela, de fato, segue essa propriedade. Já nesse próximo exemplo, eu trouxe justamente com um dos valores desconhecidos. Nós temos aqui o x, né? Então, nós temos a seguinte proporção. 12 está para 15, assim como x está para 45. Para achar, descobrir, então, o valor de x, nós aplicamos a propriedade fundamental, calculando ali o produto dos extremos e dos meios. Nesse primeiro passo, eu coloquei, então, 12 vezes 45 é igual a x vezes 15, certo? Foi aplicar ali na propriedade. Agora, nós vamos resolver, né? 12 vezes 45 dá 540, enquanto ali o 15 vezes x dá 15x. Ah, mas o x está lá no outro lado da igualdade. Não tem problema, a gente pode resolver o x tanto antes da igualdade quanto depois, aplicando as mesmas propriedades que nós já conhecemos. Eu preciso isolar o x, então, o 15 que estava multiplicando, nós vamos utilizar a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Portanto, 540 dividido por 15 é igual a x. 540 dividido por 15 é uma divisão exata. Então, nós podemos dizer que 36 é igual a x. ou resolvendo, colocando o x antes da igualdade, o valor vai ser o mesmo, tá? x igual a 36. Então, nós descobrimos o valor que faltava aqui nessa proporção, um dos termos que faltava, para que essa proporção seja verdadeira. Bom, agora que nós já relembramos a razão, vimos o que é a proporção, nós vamos, então, para o nosso tópico da aula de hoje, que é a divina proporção. Então, nós vamos voltar aí um pouco lá na história dos números e vamos ver o que é, de fato, a divina proporção. A descoberta da divina proporção, também chamada por regra de ouro ou proporção áurea, é resultado da busca pela beleza nas formas. Os gregos eram apaixonados pelas formas e procuraram dar sentido a tudo que existia e tudo que faziam, buscando proporções a partir da natureza. O Pitágoras, então, que viveu ali entre 569 e 500 antes de Cristo, observou a ocorrência na natureza de certas combinações e relações entre os números. Ele acreditava que a explicação da ordem e da harmonia na natureza iria ser encontrada na ciência dos números. Acredita-se que a divina proporção esteja presente há pelo menos 4 mil anos. Ao longo da história, pode ser observada em diferentes áreas, desde a música, para obter resultados mais harmônicos, quanto na arquitetura, no design, na arte. A partir da divina proporção, e as imagens que eu vou trazer para vocês visualizarem bem, essa proporção na natureza, na música, na arte, ela recebeu, então, uma letrinha para representar esta proporção chamada de divina. A letra grega, então, que ela recebe, é a letra Fi. É este símbolo que a gente consegue ver aqui. É uma letra grega, então, chamada Fi. A letra inicial de Fidias. Então, na antiguidade, matemáticos, filósofos, foram descobrindo essas coisas, essas presentes na natureza, na arte, como a proporção. Então, deixaram a marca deles, e nós conhecemos hoje, então, através dessas letras gregas, de alguns símbolos, ou pelo próprio nome. Aqui nós temos, então, do Fidias. Ele viveu, então, entre 490 e 430 a.C. Ele era, então, um importante escultor grego, autor de uma das mais conhecidas estátuas da Antiguidade, a Atena Partenos e o Zeus Olímpico. Aqui eu trouxe para vocês as imagens, então, dessas duas esculturas. Aqui ao lado, nós temos, então, a Atena Partenos. Ela tinha cerca de 12 metros de altura. Ela foi construída a partir de um núcleo de madeira, reforçado com metal. A escultura tinha os braços, os pés e a face cobertos em marfim, enquanto o traje e as armas foram revestidas em placas de bronze e de ouro. Essa imagem, ela pesava um total ali de uma tonelada. Essa imagem que vocês estão vendo, ela não é da escultura original, porque essas esculturas, elas foram destruídas, perdidas ao longo do tempo. Essa que vocês estão vendo na imagem, ela é uma cópia romana do século III antes de Cristo. Ela foi considerada a reprodução mais fiel, então, dessa estátua feita por Fídias. Vou mostrar para vocês, a seguir, então, a imagem, também, do Zeus Olímpico, outra estátua muito conhecida feita por Fídias. Aqui nós temos a representação, então, da estátua. Ela foi construída por Fídias, ela tinha entre 12 a 15 metros de altura. Ela foi construída também toda em marfim e ébano, e seus olhos eram pedras preciosas. Essa, então, é uma representação, certo? Então, nós temos, então, a nossa proporção áurea, nesta razão, então, ela consiste na constante real, algébrica e racional. Ela é representada pela divisão de uma reta em dois segmentos, sendo chamados, então, de A e B, sendo que, quando a soma desses segmentos é dividida pela parte mais longa, o resultado obtido é de aproximadamente 1,618. Esse valor, então, ele é chamado de número de ouro. Aqui nós temos uma representação desse valor, porque, como ele é uma constante irracional, ele não termina ali após o 5, ele continua. Mas esse valor se aproxima sempre de 1,618. Eu trouxe para vocês, aqui, então, a representação na forma geométrica, né? Então, nós temos um retângulo, ele foi dividido nos segmentos A e B, e também o comprimento total representado por A mais B. Nós temos, então, que se dividirmos o A pelo B, chamado esta razão, e também o A mais B pelo comprimento maior, sempre vamos chegar num valor muito próximo de 1,618. Essas duas razões, então, chegam num valor bem próximo do número de ouro, representado, então, pela letrinha grega Φ. Então, na matemática, nós utilizamos, né, a letra grega Φ para representar a proporção áurea, e pelo fato dela ser um número irracional, significa que nunca existirá algo que tenha rigorosamente o mesmo valor do número de ouro. Aliás, quanto mais próximo algo chegar deste, maior será considerada sua simetria e proporcionalidade. Ali na forma geométrica, nós temos a representação desses valores que chegam muito próximo do número de ouro, mas nunca exatamente no valor. Nós temos, então, a nossa sequência de Fibonacci, após ser explorada por muitos estudiosos gregos, a razão áurea ganhou propriedades mais elaboradas no começo do século XIII. O matemático italiano Leonardo Fibonacci descobriu uma sequência de números infinita, onde a divisão entre os termos consiste sempre na aproximação do número de ouro, 1,618. Fibonacci, então, propôs o seguinte problema. Através de uma observação que ele fez ali, ele elaborou o seguinte, um coelho macho e uma fêmea nascem no início do ano, assumindo que, depois de dois meses de idade, o casal de coelhos produz um par misto, sendo um macho e uma fêmea, e, então, outro par misto de coelhos a cada mês. Não ocorrem mortes durante o ano. E a questão que ele elaborou, então, como problema foi quantos coelhos teremos no fim do ano? Eu trouxe aqui a representação para que vocês visualizem. Então, no primeiro mês, nós temos um casal de coelhos que nasceu. Esse casal de coelhos, ele é considerado ainda como um filhote. Então, ele não está na época ainda de reprodução. Mas, a partir do segundo mês, nós ainda temos somente esse casal de coelhos, mas agora eles já estão na fase adulta. Eles começam, então, a reprodução. A cada mês, eles reproduzem, então, outro casal de coelhos. Aqui no terceiro mês, nós temos o casal inicial, na fase adulta, e aqui nós temos o primeiro casal de coelhinhos, aqui na fase bebê, na fase filhote, que nasceu, então. No terceiro mês, nós temos dois casais de coelhos. No próximo mês, aquele casal lá do início, que ainda está na fase adulta, ainda está reproduzindo, gera outro casal de coelhinhos. Enquanto os filhotes que nasceram no mês anterior, chegam na fase adulta. Então, no próximo mês, eles também irão reproduzir, um casal filhotinho, né, de coelhos. Enquanto o casal anterior já tinha o filhote, que chegou na fase adulta, e ele reproduziu outro casal de coelhos. Então, a partir dessa sequência, Fibonacci viu que tinha uma certa proporção. Se nós pegarmos e dividirmos um termo por seu antecessor, cada vez mais ele se aproxima do número de ouro, né, 1,618. E também essa sequência, ela tem uma lógica. Aqui, eu coloquei ela na forma, né, com os números, para a gente analisar. Essa sequência, ela foi chamada, então, de sequência de Fibonacci. A sequência, ela inicia, em seus dois primeiros termos, por 1. E a partir do terceiro termo, todos os termos são obtidos pela soma dos dois termos anteriores. Então, nós temos aqui a sequência. Os dois primeiros termos são 1, vem daquele casal de coelhinhos que nasceu no primeiro mês e no segundo chegou na fase adulta. O próximo termo, então, ele é obtido pela soma dos dois termos anteriores. 1 mais 1 é 2. Dessa forma, todos os termos são formados a partir da soma. 2 mais 3 é 5. 3 mais 5 é 8. 5 mais 8 é 13. Assim por diante. Então, essa é a chamada sequência de Fibonacci. Ela é uma sequência muito importante nos nossos estudos, na matemática. Vocês não precisam decorar, mas memorizar que os dois primeiros termos serão o número 1 e, a partir, então, do terceiro termo, nós somamos dois termos anteriores. Não é decorar a sequência, mas é memorizar como ela é formada, porque ela cai também em questões do Enem, que nós vamos ver na próxima aula. Aqui, então, a questão que ele elaborou era quantos coelhos teremos no fim do ano. Dando continuidade à sequência que nós vimos, nós chegamos que, após um ano, teremos, então, 144 casais de coelhos. Aqui eu trouxe, então, a espiral. Essa espiral é formada a partir da sequência de Fibonacci e seguindo também a proporção áurea, onde nós temos que os números da sequência foram dispostos agora através de quadrados. E quando nós montamos ali a espiral, nós temos uma espiral perfeita. Essa espiral, então, ela é formada a partir da sequência de Fibonacci e da nossa proporção divina. O aspecto mais surpreendente da proporção áurea é a possibilidade de aplicá-la em quase todas as coisas existentes na natureza, de acordo com alguns estudiosos. Então, desde galhos de árvores, flores, frutos, ossos, animais, galáxias, moléculas de DNA, entre outros. São praticamente infinitas as relações que podem ser feitas entre a razão de ouro e o universo. Então, agora, eu trouxe aqui para vocês algumas imagens para a gente visualizar onde nós encontramos essas espirais na natureza. Aqui, então, as conchas e os caracóis, que são boas representações de como a espiral áurea é formada, então, no universo através dessa proporcionalidade. Aqui abaixo, a visão interna de uma concha, a proporção entre dois compartimentos é igual ao número áureo. Então, presente aí na natureza através das conchas, dos caracóis, mas também vou trazer essas outras imagens aqui para que vocês analisem, né? Através ali na formação de folhas, de flores, o nosso universo. Também aqui na última imagem, então, na escada, sempre seguindo este formato ali da espiral. Então, a proporção áurea está em tudo. Na natureza, na vida e também no nosso corpo. Aqui eu trouxe para vocês, então, a imagem da proporção presente também na arte. Aqui nós temos a imagem de Leonardo da Vinci, chamada de homem vitruviano, onde ele aplicou os conhecimentos sobre a divina proporção, apresentando, então, as proporções exatas da anatomia do homem. Nós podemos observar na imagem que temos ali um quadrado, temos também uma circunferência, segue, então, as proporções exatas na anatomia, mas acredita-se, então, que nesta figura nós temos ali os formatos seguindo a nossa proporção divina, nossa proporção áurea. não só presente no homem vitruviano, como também em outras artes famosas da nossa história. Então, gente, vocês compreenderam, então, um pouco dessa história, da proporção divina? Nós vamos continuar esse conhecimento na próxima aula, vou trazer questões para vocês do Enem, onde nós elaboramos todas essas competências que nós desenvolvemos na nossa aula de hoje. conto com vocês para a próxima aula, deixo aqui também meu e-mail, meu Instagram, se vocês quiserem entrar em contato, tirar alguma dúvida, mandar sugestões. Então, até a próxima aula, partiu passar! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto